Salve galera! Tudo beleza? Neil Hayden aqui trazendo mais um vídeo Games with Gold de novembro de 2021. Quem diria, hein? Já tá acabando o ano. Mês fraco. Esse ano tá sendo um ano bem fraco, né? Mas sempre trago as novidades pra vocês dos jogos de outros países, né? Se tiver uma mudança na live brasileira, de novo, nesse vídeo vou estar listando em todas as lives o que tá gratuito esse mês. Tem umas DLCs, tem alguns joguinhos diferentes aí. Acompanhe o vídeo, resgatem todos, hein, manos? Vamos lá pro vídeo. É só então, galera. Os jogos foram oficialmente anunciados no final do mês, né? Demorou bastante pra chegar. Tivemos nesse mês Moving Out, Dead Can'ts, Hydro Tender Hurricane e Lego Batman 2. Só que tem um porém, né? Esse Hydro Tender Hurricane, pela terceira vez, eles deram. E foi um jogo trocado, né? E... Na live brasileira não tem disponível, né? O jogo... Rocket Knight. Mas vocês vão até baixar, que ele já tá gratuito, né? No dia 1 aqui. Os outros dois, a partir do dia 16, vocês vão poder resgatar todos os games aqui, né? Vamos embora aqui pro vídeo Moving Out, já tá disponível pra quem quiser jogar, hein? Quem gostou do Overcooked, um joguinho bem legalzinho pra você jogar em copy, em família, né? O jogo que se faz as mudanças ali no... Mudaram até a loja, né? Da Xbox Live, agora que eu tô vendo aqui. Os trailers... Bastante coisinha, hein? Resgatem, tá disponível. Não sei por qual motivo ele tá pago aqui, né? Mas eu já resgatei ele no console. O Hydro Tender, que eu já citei pra vocês, hein? A galera já deve ter resgatado esse game, hein? Mas pra quem perdeu, tá aí a dica aí, né? Joguinho de barco legalzinho, clássico, né? Do Transcent. Nossa, ficou meio estranho essa loja aqui. Digam aí se vocês gostaram do layout. Aqui o Rocket Knight, que eu disse pra vocês, né? Ele tá na live americana, vocês não conseguem resgatar na brasileira. Ele não tá disponível. Vou deixar esse link aqui. Eu já até instalei ele aqui pelo site, mandei instalar pela console. Joguinho bem legalzinho esse aqui. Pelas prints ali, né? A galera tá falando bem no game. Um jogo bem antigo. Não sei se tem cópia, né? Não vou me alongar muito nas imagens, hein? Mais uma vez aí na live japonesa, temos o Costume Quest. Joguinho de RPG de turno, bem legalzinho também. Fica pra baixo aqui, cara. Ele já podia abrir a screenshot certa aqui no site. Costume Quest. Nós temos aqui... O futebolzinho na live coreana. Sensible World of Soccer. Pegu uns bonequinhos absurdos. Mais uma opção pra vocês, hein? The Blob 2. Joguinho pra criançada. Tá na live japonesa também. Parte do jogo bem bonitinha. Lembrando que eu tô citando esses jogos. Muitos já devem ter resgatado, né? Mas eu fiz uma enquete. Eu perguntei, cara, vocês querem que eu cite todos esses jogos repetidos? A galera quis em massa, né? Que às vezes alguém perde ali. Eu tô recapitulando sempre o que tá gratuito nessas lives ali. O Icaruga, joguinho de nave clássico também. Disponível na live argentina. Não tem na brasileira ele. Joguinho clássico do Dreamcast. Bem aclamado. Pra quem perdeu esse aqui, tem na live americana. Esse aqui tá na live da Inglaterra. O Arms Way, joguinho gratuito. Não tem na live brasileira, né? Tem que tá no Transcenta Resgata. Um joguinho de carrinho bem feitinho. Esse aqui. Não tem na brasileira, né? Eu tenho que fazer um vídeo completo do que tá gratuito em outras lives. Esse vídeo vai ficar aí pra mês que vem, hein? Estar todos aí, né? Próximo é o Staking. Tá na live japonesa também. Joguinho das matrioscas russas. Manequinhos bizarros. Bem desconhecido esse jogo, hein? Eu não joguei até agora ainda. Resgatei faz tempo, né? Outro que tá gratuito ainda. Na live de Israel. O Metal Slug 3. Resgatem aí, galera. Um outro clássico aí também esse jogo. Ó, essa live era melhor, né? Você pode mudar screenshot aqui. Não sei por qual motivo a página tá no layout antigo ainda. Na live de Israel aqui. Os outros tá já na live nova aqui. Um aqui que eu tava zapeando as lives aqui do Reino Unido. A DLC do Dark Pictures Anthology. Man of Madden Curators. É o complemento da História. Ele tá gratuito. A DLC que era paga, né? Tá gratuito agora. Dá complemento pra História. Eu não sei se vai ficar pra sempre, né? Por isso já deixei o link pra vocês. Não sei se tem na brasileira. Depois vocês pesquisam aí. Mas eu vou deixar o link da Inglaterra aí pra vocês. Outra que eu vi também que tá gratuito. A DLC do Zutaikun Ultimate Animal Collection. Ele já ficou gratuito uma vez na live do Japão, né? Não é o jogo. É uma DLC, né? Lembrando que esses dois é DLC. Você precisa do jogo pra poder jogar, né? Mas como era com tudo os pagos, né? Deixei citado aí pra vocês gratarem. Não perdi nem nada. E pra finalizar aqui. Um que a galera sempre esquece que tá gratuito no jogo da Microsoft. Two Human. Tá gratuito ainda. Esse aqui tá na brasileira mesmo, né? Mas sempre tem uma galera que esquece de pegar, né? Esses jogos aqui. Por exemplo, Crackdown 1 e 2. Também que tão gratuito. Esse aqui vocês podem resgatar também tranquilo aí. Deixei aí só pra complementar o vídeo também. Beleza? Muitos links aí. Resgatem todos. Vão tá aí pinado na descrição. Bastante links então, pessoal. Todos vão tá aí, como eu disse, na descrição do vídeo. E no comentário fixado, né? Resgatem todos aí. Sempre tem uma coisinha, né? Perdida que caso não tenha. Caso das DLCs, né? Que você tem agora. Jogo na live americana, né? Que muitas das vezes não resgatam. Por não ter na live Brasil, né? Xbox BR tá vacilando. Por não trazer um jogo... A lista oficial, né? Sempre troca algum jogo e tal. Mas aí... Aquele jeitinho de conseguir resgatar todos aí. Beleza, galera? Resgatem aí. Tamo junto. Vai coisa, me adicionem aí. Mega Mertag tá aí embaixo da minha câmera aí. Minhas redes sociais tão do lado. Se tiver alguma dúvida de como resgata... É... Como... Como você faz pra reinstalar remotamente. Deixa uma pergunta aí no vídeo. Deixa uma mensagem na live. Responda todo mundo aí. Se não for inscrito no canal, se inscreva aí. Acompanhe o canal aí. Sempre tamo postando novidades. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.